Atenção batalhão, sem... Gostaria de lembrar os senhores que o Coronel Nascimento, ex-comandante do Batalhão de Operações Especiais, estará acompanhando esta missão. Senhores, o BOP é uma peça fundamental na nossa política de segurança pública. E eu tenho total confiança na capacidade dos senhores. Nós estaremos sempre juntos. Campeão! Olha aí, Curio. Cantar o que pra nós? Fala, Beirada. Aí, conforme o combinado... Tá aqui as peças. Não vai abrir ninguém! Mandei fechar essa porra! Tamo de luta hoje! Mandei fechar essa porra! E aí